Muita gente tem perguntado aqui aonde consegue assistir o jogo de logo mais entre Flamengo e Botafogo, aonde vai passar essa partilha e eu vou te passar aqui todos os dados certinhos. Só que antes eu só vou te pedir para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo com os botafoguetes que você conhece, porque esse é o tema do vídeo aqui do Reservo Negra de hoje. Meu nome é Cadu Barbosa e bora para o vídeo. O Botafogo enfrentará logo mais o Flamengo nesse domingo e para assistir essa partida, os torcedores que obviamente não forem ao estádio Mané Garrincha, em Brasília, onde será realizado o confronto, terão como alternativa apenas os canais Premier, o serviço de pay-per-view do Grupo Globo. Não vai passar em TV aberta, não vai passar nos canais do Sport TV, apenas no pay-per-view, apenas no canal Premier. O confronto está previsto para começar às 11 horas da manhã, será válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro e se Deus quiser, se tudo der certo, a gente volta a falar sobre esse jogo aqui, sobre a vitória do Botafogo. Vamos torcer para que tudo aconteça da forma que a gente gostaria, né? Enfim, fiz esse vídeo aqui porque muita gente estava em dúvida, muita gente mandou mensagem perguntando onde dava para assistir o jogo, em que canal ia passar, então está respondido aí para vocês, beleza? É basicamente isso, rapaziada. Esse aqui foi o nosso vídeo de hoje, bem curtinho. Antes de você fechar, só não esquece de se inscrever no nosso canal, deixa o sininho das notificações ativadas, deixa também aqui o seu like, o seu comentário e compartilha esse vídeo com os Botafoguenses que você conhece. Passar o nosso site, você vai ter mais informações, tem também a nossa loja aqui do Reserva Negra e as nossas redes sociais e é basicamente isso, até o próximo vídeo, tamo junto, um abraço, valeu!